O Ministério da Saúde vai liberar quase 5 milhões de reais para a confecção de próteses dentárias. O recurso será repassado para municípios de todo o país. Existem 1.650 cidades já habilitadas com laboratórios regionais de próteses dentárias no país. O investimento em próteses faz parte da Política Nacional de Universalização do Acesso aos Serviços de Saúde Bucal no SUS, o Sistema Único de Saúde.